E acabamos mesmo na mod cima. Boa musicalidade, boa vibe, grande ritmo, grande flow. Tenho a certeza que esta música vai ser um hit. E o Ivandro também não esteve mal. Bom, nós voltamos domingo de manhã com o programa novo e sexta-feira à tarde às 16h30 para o nosso programa em direto para o qual vocês podem ligar, mas optam sempre por não o fazer. Estou a brincar. Nós temos sempre imensas chamadas. Não temos é ninguém para as atender. Que a telefonista foi em lay-off e ainda não voltou. Até lá, se tiverem saudades nossas, já sabem que nos podem ver todos os dias em vários horários numa das nossas espetaculares repetições na SIC Radical. Mas não fiquem muito tempo sem ver. Até porque, como vocês já sabem, o CC é como a dispensa da minha avó. Parece sempre que tem imenso conteúdo, mas vai-se a ver e está quase tudo fora do prazo. Não era bem isto. Eu queria dizer. Vou fazer outra vez. Já sei. No fundo, o CC é como as novelas que os vossos avós veem. Quando nós pensamos que elas acabaram, há sempre mais um episódiozinho para lhes fazer companhia. E nós somos a melhor companhia. Para os vossos avós. Portanto, metam os vossos avós a ver o CC. Um dia deixe-se que tenham os vossos avós a fazer TikToks. Porque os vossos avós são como o CC. Só querem a vossa atenção. Vá, voltamos sábado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho